Sem hipocrisia, vai, sendo realista. Você provavelmente já transou sem camisinha, né? Mesmo sendo bem informada, sabendo de todos os riscos envolvidos. Fica tranquila, eu não vou te dar bronca. A gente sabe que todo mundo transa e que muitas vezes nem todo mundo se protege, né? Às vezes a gente não tá afim, às vezes se sente incômodo. Às vezes não rola, não tinha na hora. Mas assim, camisinha é show, todo mundo tinha que usar. A questão é que ela não é a única ferramenta que existe pra diminuir o risco no sexo quando a gente tá falando de HIV. Você sabia que tem um comprimido de uso contínuo que previne a transmissão do vírus que causa AIDS? É a PrEP. Profilaxia pré-exposição. Sim, isso existe. E se você nunca ouviu falar disso, é porque as políticas públicas de divulgação e de acesso a esse remédio não são focadas em nós, mulheres, muito menos a cis. Ok, mas antes da gente chegar nessas questões, o melhor é entender o que realmente é a PrEP, né? E eu já adianto, pra gente não é fácil conseguir ela, não. Eu sou Helena Berto, diretora das Minas, e conversei com a infectologista Eduarda Prestes, com a médica Simone de Barros e com a Nicole Oliveira, que usa a PrEP, pra te explicar como é que funciona esse método e se ele faz ou não sentido pra você. Simone, pra começar, conta pra gente como é que funciona a PrEP. Então, PrEP, a sigla, significa profilaxia pré-exposição. Então, profilaxia é de prevenção. Então, uma prevenção pré-exposição e, no caso do que a gente está conversando, ao HIV. No homem, o medicamento, ele atinge um nível protetor na mucosa genital, tanto anal quanto peniana, em torno de sete dias. Então, sete dias depois que ele começou a usar o comprimido, ele já tem nível protetor ali. E na mulher, isso demora, na mucosa vaginal, demora 20 dias. Então, é um comprimido que você toma todo dia e, depois de 20 dias, já está protegidaça? No momento em que o vírus entrar em contato com esse organismo, se isso acontecer, já tem medicamento com nível sanguíneo adequado, tanto sangue quanto nas mucosas genitais, pra que o vírus seja combatido imediatamente. Aí, a chance dela se contaminar é muito, muito, muito baixa, né? Mas não é tão simples assim. Porque, pra nós mulheres, o acesso à PrEP não é tão fácil. A PrEP, ela está mais centrada nas populações-chave. Homens, que fazem sexo com homens, mulheres trans, trabalhadores do sexo. Uma outra população, são o que a gente chama de casais sorodiscordantes. Então, onde um tem um HIV e o outro não tem, isso pode ser oferecido. E aí é que acaba enquadrando as mulheres. As políticas públicas são voltadas para as populações-chaves porque são aquelas em que há mais casos de HIV. Mas isso não quer dizer que mulheres cis não peguem o HIV. É que, na verdade, não há gênero nem orientação sexual que define quem pode pegar ou não o HIV. Isso tem muito mais a ver com como a gente transa. Mulheres cis, héteros e bissexuais, são mulheres que fazem sexo vaginal, mulheres que fazem sexo anal. A vagina que recebe, o ânus que recebe, um pênis de uma pessoa infectada tem maior risco de contrair. Sexo entre duas mulheres cis, vagina com vagina. O risco é bem menor. Tá, mas se tem risco, e tem dado de que mulheres cis estão pegando HIV e a PrEP funciona, por que a gente não está nos grupos indicados para receber? Lá nos anos 80, nos anos 90, a população que foi mais focada para ter estudo ou para ter uma atenção maior era homem gay, né? Então a mulher acabou ficando um pouco de lado. Na maioria dos estudos, tanto de PrEP oral quanto de PrEP tópica, a adesão das mulheres foi muito baixa. A mulher, ela não se percebe sob risco. Tem muita mulher que chega no consultório e que nunca nem fez um teste para HIV, para síndrome de hepatite, porque ela acha que ela não vai pegar por ela ser mulher. Isso ainda acontece mesmo hoje, sendo 2021. Essa semana atendi mais uma vez uma paciente de 63 anos já com linfoma, que está com perda de peso há seis meses e ninguém pediu HIV para ela porque achou que uma mulher de 63 anos não transa. Antes se falava muito em grupo de risco, né? Hoje já não se fala mais nisso, mas usa-se grupo-chave. Essa coisa de focar no perfil da pessoa e não no comportamento. O certo seria a gente falar em comportamento de risco? Porque parece uma coisa meio pejorativa, né? Que a pessoa está lá querendo se expor ao risco sem nenhum critério de julgamento. Ela está vulnerável naquele momento e em algum momento da vida dela ela pode deixar de estar e depois voltar a estar. A gente vê que as pessoas transitam muito. Mas é isso. Eu acho que cada um pode avaliar qual é o seu risco ou a sua vulnerabilidade. Acontece muito aqui no Norte. Mulher que descobre no pré-natal, vai falar para o cara, o cara joga a culpa em cima da mulher diz que ela já veio com aquilo e tudo mais. Às vezes, até que tem... Saberam? As que tem relações casuais se protegem bem mais do que as que tem um parceiro com uma parceria física. Eu não costumo falar sobre número de parceiros. Porque pode ser que ela tenha número de transos com 10 homens diferentes, 10 pessoas diferentes e ela usa preservativo com todos porque também ela é acostumada a isso e ela se curta. Eu procuraria primeiro ter uma conversa clara sobre questão de deixar a saúde dela na mão de outra pessoa. Ou a questão de usar de um método em que ela esteja no poder dela dizer ah, eu estou tomando isso aqui e isso aqui está me protegendo. Eu sei que eu estou tomando na hora certinha. eu sei que eu estou fazendo o meu acompanhamento. Acho que seria mais tipo a questão de se apoderar da sua própria saúde. Entendeu? Eu acho que é isso que tem que ser mais levado em consideração. E mesmo entre mulheres trans que são consideradas população-chave e têm acesso à PrEP pelo SUS, o uso do remédio ainda não está muito difundido. A PrEP ela ainda está pouco divulgada. Uma coisa que eu ainda ouço muito que tipo assim as pessoas LGBTs têm ou terá HIV. A própria área da saúde põe isso ainda como imposição. A população trans absorveu isso e tomou isso como fato. Não precisa acontecer. Você pode evitar isso. Você deve evitar isso. que nós precisamos sair desse estigma. E isso pode começar pela gente. Eu acho que a PrEP não chega onde ela tem que chegar. Começando por aí. Considerando os quatro grupos ela só vai chegar ela só chega mais nos homens gays homens que fazem sexo com homens. Nem que fosse um por cento de mulheres infectadas são mulheres e são vidas. Tá. Então vamos ao que interessa. Eu transo estou saindo com um monte de gente e não gosto de usar camisinha. Ou ainda estou casada mas eu quero garantir que não vou correr risco nenhum. Eu posso usar a PrEP? Tem como conseguir? Se você está se vendo muito vulnerável está numa fase aí de maior número de relações e de parceiros muito diferentes você tem indicação de PrEP pela sua vulnerabilidade. A forma como a gente vai conseguir isso a gente vai ter que ver. Até há uns poucos meses atrás ela estava restrita a ser prescrita por médicos do SUS em serviços do SUS agora ela já pode ser prescrita pelos convênios ou por médicos particulares né mas a retirada no SUS ainda precisa obedecer certos critérios e se estiver muito fora de critério precisa ter uma boa justificativa. Existe como comprar na farmácia tem a PrEP para ser comprada. Se tu transa tu tem que te cuidar. Entendeu? Eu acho que essa é a mensagem mais clara que tem que ficar aqui e se cuidar envolve além para muito além da questão da camisinha se testar se vacinar vacinar para HPV vacinar para hepatite IP se informar e é da gente como profissional esclarecer para elas quais são os riscos quais são os benefícios como funciona e como seria o seu acompanhamento tá e também deixar bem claro que não é uma coisa que assim você vai tomar você pode escolher parar você não precisa tomar ela para a vida toda entendeu? A dependência de como está a tua vida a tua vida sexual você para e se quiser depois você retorna como que é a rotina de tomar PrEP? Faço a PrEP eu tenho um acompanhamento agora esse acompanhamento ficou essa última vez ele ficou trimestral eu peguei a medicação para três meses vou retornar agora em dezembro o rim ele é verificado para ver se não está dando pau no rim para ver se não está dando pau no fígado nos ossos deixa eu ver o que mais eu faço alguns exames para ver também vitaminas como é que estão as vitaminas e é isso e os exames de rotinas que é HIV e ST e a rotina de virais continuo uma vida normal toma PrEP continuo fazendo a combinação com o preservativo e vida que segue sexo é sobre desejo tesão e prazer e por isso tem que incluir o que a gente gosta o que excita e o que faz a gente ficar confortável nas listas de considerações sobre como a gente quer transar o negócio é a gente entender bem quais os riscos envolvidos como evitar cada um deles e tomar decisões com base nisso PrEP existe mas não é fácil de conseguir para nós mulheres e só protege de HIV e nenhuma outra IST como herpes hepatite e sífilis então é bom saber dela mas na hora de escolher o que vai usar lembra disso tudo hein e no mês que vem a gente volta com mais uma conversa para manter todas as exaustas bem informadas das letras miúdas envolvidas nas sacanagens um beijo e até ah e não se esquece de se inscrever no nosso canal e de curtir este vídeo e de compartilhar com todas as suas amigas que estão transando por aí sem casinha e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.